Olá, meu nome é Rafaela Piratello, eu sou educadora de violino e viola da Fábrica de Cultura 4.0, a Fábrica de São Bernardo do Campo. No vídeo de hoje, de workshop de férias, eu vou ensinar como fazer um musicograma ou uma partitura gráfica. Tudo bem, mas o que é uma partitura gráfica? Na partitura gráfica, a gente utiliza símbolos não convencionais para representar a música que queremos escrever. É muito comum a gente utilizar símbolos para representar que a música foi do grave para o agudo ou do agudo para o grave, quando ela é mais estacatos, a pontinhos, por exemplo, enfim. Tem muitas maneiras de se fazer. A música que eu escolhi para fazer o meu musicograma de hoje, eu tenho certeza que você conhece, é uma música muito famosa. Essa música é a dança da Fada Açucarada do balé O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky. É possível fazer uma partitura gráfica de qualquer música, de qualquer estilo. Você só precisa ficar atento nos timbres que você quer representar. Por exemplo, na partitura gráfica que eu fiz, em determinado momento eu escolhi só um instrumento para fazer a linha melódica. Bora ver como ficou? Então, a minha partitura gráfica ficou assim. Então, a minha partitura gráfica ficou assim. 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 Bom, pessoal, eu usei esse palitinho com essa bolinha na ponta só para a minha mão não ficar entrando na frente do vídeo e vocês irem seguindo essa partitura gráfica junto comigo. Mas o jeito que eu acho mais legal de fazer essa atividade é seguir com os dedos. Então, eu vou fazer mais uma vez essa parte da música para vocês verem como é. Não sei se vai dar para ver, mas o dedo, meu dedo já está super sujo de canetinha de tantas vezes que eu fiz. É muito legal. E aí, o que vocês acharam desse tipo de representação da música? Coloca aqui nos comentários, eu vou adorar ler depois. Mês de janeiro é mês de workshop de férias e aqui no YouTube da fábrica tem diversas atividades. Se você quiser acompanhar todos os vídeos que eu fiz para esse período de workshop, na descrição desse vídeo tem um link para você clicar lá e checar. Espero que vocês tenham gostado e façam aí da casa de vocês o próprio musicograma. Um beijo e até os próximos vídeos.